Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes A partir de agora, você vai ouvir as melhores informações no seu rádio, aliás, na sua internet, pelo portal Palotina Programa Bronca na Língua, apresentação é de Carlos Novaes Hoje, hoje, hoje é dia 13, 13 de agosto, 2021, sexta-feira, estação, inverno Antes de entrar com o assunto, sexta-feira 13, eu vou chamar os nossos comerciais Pense num restaurante confortável para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem, lá o almoço é especial Ambiente arejado, pratos e talheres higienizados E a comida? Hum, que sabor, hein? Cascatas Grill, o restaurante que os palotinenses adotaram Rua 25 de dezembro, ao lado do correio Telefone 3649-1210 Feito isto, para não ter aí azar Você tem medo da sexta-feira 13? Você acha mesmo que sexta-feira 13 é dia do azar? Olha só, eu vou trazer aqui o tema superstição Superdição, são crendices de que na sexta-feira 13 Em cada esquina andada você encontra um gato preto Preconceito contra o gato preto Isso é bom demais E outras coisas, não é? À meia-noite da sexta-feira 13 Você encontra o lobisomem A mula sem cabeça Ou o bicho de sete cabeças Oh, minha gente, é mentira, é mentira É a mesma coisa de acreditar em horóscopo É a mesma coisa que acreditar Que a pessoa depois de morta aparece É a mesma coisa de acreditar na existência de Papai Noel e Coelhinho da Páscoa Com todo respeito pelas nossas crianças Que acreditam nisso daí, não é? Mas Como amadurecidos que somos Olha, nós devemos pôr os pés no chão Nós devemos Firmar bem as nossas estacas Para não estar acreditando nessas coisas Ou melhor, é a mesma coisa de acreditar Que esquerdistas do ano que vem ganham as eleições Bom, eu vou parar por aqui Saiba no que você deve acreditar Sexta-feira 13 é uma data como todas as outras Azar acontece todos os dias Trago novamente os comerciais Ligando 9742-2415 Você contrata os serviços da empresa Status Móveis Planejados Móveis em MDF sob medida Para você Móveis para cozinha Dormitório Painéis para sala Balcões para banheiro Tudo em MDF E sob medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997-422-2415 Eu disse Status Móveis Planejados Você está observando a necessidade de se ter um carro? Pense na vantagem E vantagem para comprar o seu carro de trabalho ou de passeio Está na empresa Paulino Veículos Lá você economiza de verdade Lá você economiza de verdade carros e motos de todas as marcas Paulino Veículos Avenida Presidente Kennedy Em frente ao ginásio de esportes Telefone 99967-6778 Paulino Veículos Peça o orçamento sem compromisso e faça um excelente negócio Falo agora Falo agora Falo agora Falo agora O Gustavo Tem uma chamada aí Com trilha E eu vou trazer Antes de trazer essa chamada Eu vou trazer A informação Do que se trata Não é? Os ouvintes não tem ideia De quanto a cabeça da gente fica A mil por hora Quando você está elaborando Um projeto Para trazer alguma coisa para o município Nós temos no nosso coração Um desejo E ele vai ser concretizado A partir aí De 2022 Nós estamos trazendo Provavelmente para o mês de fevereiro Em Palotina A retomada Do curso Sua voz, seu sucesso Locução, oratória e vendas Ô Gustavo Roda esse anúncio para nós Você Que tem o sonho de ser um palestrante Ou um comunicador de rádio Ou um excelente vendedor de sucessos Vem aí Em 2022 O grande curso Sua voz, seu sucesso Locução, oratória e venda Com Fábio Júnior Gaspar No município de Palotina Com a participação Deste que vos fala Carlos Novaes Inscreva-se Participe E torne-se Uma pessoa De sucesso Muito bem Depois de tudo isso que você ouviu aí Eu trago agora As informações Com O Jomar Valença Rodou O comércio Paranaense acumula alta de 13,50% De janeiro a maio Segundo a pesquisa conjuntural da FEComércio Paraná Em relação a abril As vendas do varejo paranaense Cresceram 5,15% Os índices São bastante promissores Nos setores de óticas Cinefotossom Concessionárias de veículos Móveis Decorações e utilidades domésticas Materiais de construção Autopeças Farmácias E combustíveis Somente as livrarias e papelarias Ainda estão no negativo Com perdas de 6% Os bons resultados Evidenciam que a redução de casos De Covid-19 A partir do segundo trimestre deste ano O avanço da vacinação E a consequente tendência de queda No isolamento da população Tem possibilitado O reaquecimento da economia E do comércio De Curitiba Jomar Valença Com as informações da rede AERP De notícias A justiça aceitou a denúncia Do Ministério Público do Paraná Contra 22 policiais militares Por integrarem Organização criminosa Peculato Prevaricação E falsidade ideológica Conforme a denúncia Os réus estão envolvidos Em desvios e apreensões De mercadorias contrabandeadas Principalmente trazidas Do Paraguai Durante as vistorias De acordo com a promotoria Dos 22 investigados 15 réus foram presos Na operação Desviados 2 Em junho A Corregedoria Geral Da Polícia Militar Do Paraná Informou Após a operação Que os policiais Foram suspensos Das funções E que a corporação Não admite que policiais Cometam crimes E irregularidades De Curitiba Jomar Valença Com as informações Da rede AERP De notícias Mais uma baleia jubarte Foi encontrada Morta no litoral Do Paraná A equipe do laboratório De ecologia E conservação Da Universidade Federal Do Paraná Foi acionada Pela Prefeitura De Matinhos Para atender A ocorrência Nesta quarta-feira A baleia jubarte Achada Era uma fêmea juvenil Medindo pouco mais De 8 metros E encontrava-se Em estado avançado De decomposição Esta É a oitava baleia Que encalha Sem vida Desde o início Da temporada De inverno No litoral paranaense Os casos deste ano Ocorreram Na Ilha do Mel Ilha do Superagui Pontal do Paraná Guaratuba E Matinhos Em 6 anos No Paraná Foram registradas Ao todo 20 baleias Da mesma espécie Incluindo indivíduos Adultos E jovens De Curitiba Jomar Valença Com as informações Da Rede AERP De notícias Muito bem Vamos trazer agora As manchetes Dos jornais Tanto a Folha de Palotina Quanto a Folha da Terra Vamos começar Pelo jornal A Folha de Palotina Não é? Projeto Florir Palotina recolhe lixo E planta flores Que bonito, não? Mais escolas retomam Atividades presenciais Secretário Nacional Aquicultura Setor Produtivo Aproveitou presença Para encaminhar Reivindicação Secretário Nacional Conhece o potencial O potencial de Palotina E região Para a piscicultura Hoje eu não vou estar lendo Partes de manchete Por quê? Por que não? Poder legislativo Cobra sobre obras Faz do contorno Exército Avalia jovens Alistados em Palotina Pastoral da família Faz evangelização E defende a vida Operador da Ardefa É destaque Em Informativo Nacional Do Campo Limpo Horta Solidária De Maripá Contribui Para o desenvolvimento Social De famílias Em Vulnerabilidade Eu trago os comerciais Rodou Vai mudar ou transportar um frete Para qualquer ponto do país? A dica é Dunga Mudanças Há mais de 20 anos Atuando nesta área Rua Primeiro de Maio 176 Oferece Caminhão Com 75 Cúbicos Peça Orçamento Sem compromisso Pelo Telefone 9967 2195 Eu disse Dunga Mudanças Ligando 9951 4085 Você encomenda Os serviços De alimentação Da empresa Celso Assados E Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E carnes assadas De 3 categorias Suíno Frango E bovino Fale com Celso Pedro Ou Grace 9951 4085 Eu disse Celso Assados E Massas E agora Eu vou trazer As manchetes Do jornal A Folha da Terra Do meu amigo Celso Becker Celso Becker Muito obrigado Pelas manchetes Que me manda Aqui Todas as Sexta-feiras E algumas Manchetes Eu faço Questão Aqui De Estar Destacando É Com muita Alegria Por assim Dizer Porque Nós temos O Compromisso De trazer A informação Como Ela é Colégios de Palotina Recebem Reconhecimento Pelo Pelo Ótimo Resultado Des OCB Defesa Civil De Palotina Realiza Orientação Nas escolas Municipais Feira De Ciências E Tecnologia Está Está Com inscrições Abertas Curso de turismo Rural Está Reiniciando em Palotina Polícia Militar Apreende Mais De 1.6 Toneladas De Maconha Não É Maconha Mesmo Gente Do Céu Olha Essa Bronca Potencial De Palotina Impressiona Secretário Municipal De Aquicultura E Pesca Palotina Define Hoje Classificado Para Os Resultados Da Copa Metropolitana Muito bem Eu chamo Novamente Os nossos Comerciais Eu quero Trazer Para você A Informação Aí Né Sobre O trabalho Desenvolvido Ontem Em Palotina Pela Faculdade Do Trabalhador Agência Do Trabalhador Sala Do Empreendedor Cevale E Governo Do Estado Do Paraná Palotina Alcançou O primeiro Lugar No ranking De oferta De empregos No Paraná E ontem Ontem Com o programa Jovem Aprendiz E o tema Jovem Ligado Não Fica Desempregado A Faculdade Do Trabalhador Junto A Agência Do Trabalhador Mais Sala Do Empreendedor Mais Cevale Mais Governo Do Paraná Liberaram Um dia Todo De atendimento Aos jovens No seu primeiro Emprego Isto é muito Bom E é sobre isto Que eu converso Amanhã Com quem Carlão Regina Estefanello Quem é Essa menina É uma menina Uma menina Nota mil Secretária Municipal De Indústria Comércio E Turismo Amanhã Às 13 horas Nós vamos Estar gravando Esse material Com ela Por telefone Vamos contar Aí as novidades E o que vem Mais por aí Não é Muito bem E você E você Você gostaria Você gostaria De ter o seu Primeiro emprego As vagas Da Agência Do Trabalhador Eu trago Na terça-feira Para você Segunda-feira Tem no meu programa Histórias Que o povo Conta E a história Que eu vou trazer Na segunda-feira Ah 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 Eu não sei não Se as pessoas Vão acreditar Não é Mas É muito Importante Se chama Providência Divina É Aguenta aí Que você vai ouvir Essa história Baseada em Fatos reais Isso aí Tá bom Eu quero Agradecer Olha A gente Importunou Durante essa semana O Paulino Da empresa Paulino Veículos Importunei O Dunga De Dunga Mudanças Quero agradecer Esses dois Novos Patrocinadores Quero chamar A sua atenção Mas não é Para tirar do ar Não Tá Gustavo Só vou anunciar Aqui O Nando Da empresa Nando Construção Vai dar um tempo A respeito O patrocínio Mas em dezembro Ele volta A patrocinar Então O comercial Do Nando Vai continuar No ar Não é Para vocês Conhecerem aí Os trabalhos Do Nando Olha O seu bolso Viu Vai até A avenida Presidente Kennedy De fronte Ao ginásio De esportes E converse A sua inteira A sua inteira disposição Nós vamos Nós vamos passar Nós vamos passar os telefones Não é Muito bem Eu acho Eu acho Muito interessante Eu acho muito interessante Que as pessoas Quando vai passar Uma informação A um leigo A um analfabeto Passe a informação Correta Passe a informação Correta Não engane As pessoas Não engane As pessoas Você já ouviu Aquela história Envia o bobo Mais para frente É Um rapaz Que Trabalhava De entregar Cartas E o correio Mandou ele Entregar uma carta Num endereço E ele saiu Com o papelzinho Perguntando Onde mora essa pessoa E as pessoas Pegavam a caneta E escreviam Envia o bobo Mais para frente Assim fazem Com as pessoas Simples hoje Não deve fazer isso Certo? Eu quero Eu quero agradecer Ao Fábio Júnior Gaspar Ah é Na quarta-feira Tem Liberdade de expressão Com o Fábio Júnior Gaspar Roda a vinheta Para nós Gustavo O programa Bronca na Língua Traz o quadro Liberdade de expressão Com o Fábio Júnior Gaspar Pois é Você Você vai ter aí Muitas surpresas Até o final desse ano No nosso programa Estou convidando Inclusive O Vanildo Cardoso Para estar aqui No Parque de Máquinas A semana que vem Para nós Fazer uma matéria Sobre a Feira de Livros Do ano que vem Eu vou levá-lo A minha pequena biblioteca Mas para isso Eu vou estar organizando Meio Meia boca Hoje Para na semana que vem Quando o Vanildo chegar aqui Nós fazer Aquela Matéria Não é? Você gostaria Você gostaria De almoçar Num restaurante Chique Chique De verdade Chique Chique Quem não conhece Severina Chique Chique Que botou Uma boutique Para a vida Melhorar Pois é Chique Chique Mesmo É o restaurante Cascatas Grill Do meu amigo Edson E equipe Almoço saboroso Delicioso E Apetitoso Restaurante Cascatas Grill O restaurante Que os palotinenses Consagraram Rua 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 25 de dezembro Ao lado do correio Telefone 3649 1210 Você pode estar Contribuindo Com informações Para o meu programa Você pode estar Ligando para mim 998 715 615 Você vai falar Com Carlos Novaes Alô Maurão Do INSS Maurão Também está Na mira Para uma entrevista Sobre o INSS Ô gente Eu esqueci Eu esqueci Vai dar tempo Ainda Poder Legislativo Cobra Sobre obras Do contorno Pois é Vai dar Pano Para a manga Porque o governo Do estado Vai ter que explicar Sobre a demora Dessa construção Desse desenvolvimento E eu estou De olho Na KB 221 Lá da linha Santo Antônio O que deu O que está dando E o que vai dar Eu volto Na segunda Feira Com muito mais Informações Para você Bye Bye Brasil Rio E o Tchau E ceremony